Fala pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa. Hoje não era a super terça, mas era quase uma programação de muita volatilidade, uma expectativa de muita volatilidade e que, posso ser sincero, acho que não foi como todos queriam. Teve ali um balanço no começo do dia, tivemos já de cara o IPCA sendo divulgado, ele subiu 0,83, a alta anterior em janeiro foi 0,42 e, num certo momento ali, parecia que ia ser negativo para o mercado, mas não foi o que aconteceu. A Bolsa abriu, já deu aquela estilingada, entrou um fluxo comprador muito forte nos futuros e prevaleceu ali até a hora que foi divulgado o CPI americano, subiu 0,4 em fevereiro. Tudo como previsto e o núcleo do CPI ficou em 0,4 também em fevereiro, o anterior em comparação com janeiro e a previsão era uma alta de 0,3 e o 0,1 acima da previsão. Bom, os mercados sentiram no primeiro momento ali esse núcleo do CPI um pouquinho mais elevado, pouca coisa, mas acabou fazendo o preço, os índices chegaram a realizar um pouco, o dólar encostou nos R$5,00 e depois veio uma vontade, uma força vendedora, até que encostou de novo ali na VWAP mensal, estava ali na região de R$4,96,60, fez a mínima perto do R$4,96,30 e depois voltou a subir. Bom, esse foi o balanço do mercado no momento da divulgação dos números, tá? E aí a gente vai ver daqui a pouco como é que se manteve a cotação dos negócios. Bom, estrangeiro no dia 8 de março, ele acabou retirando um B750, o saldo negativo no mês dessa forma agora é R$4,582 e no ano R$21,933, quase R$22,000. Começamos com uma notícia no dia de que um conselheiro da Vale renunciou por manipulação ao processo suscetório, ele acabou dizendo que está sofrendo interferências políticas dentro desse processo e que optou por renunciar, tá bom? O minério de ferro em Dalian caiu R$2,23, em Singapura subiu R$1,77 e a falta de visibilidade ainda e receio em relação ao crescimento da China vem ainda gerando temor sobre o preço da commodity. O estrutural do país ainda segue complicado, tá? E a novela da Petro, né? Ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que cabe a Petrobras decidir sobre o pagamento de dividendos extraordinários e que a lei das sociedades e ações, a lei das SA's, está sendo e será cumprida. Isso fez com que a Petro desse uma animada hoje, recuperasse um pouco das perdas que sofreram nos últimos pregões, tá bom? O petróleo nesse momento caindo R$0,22, R$0,77 e R$0,78. No cenário externo, os yields americanos subindo R$1,21,5 ali, tanto os curtos como os longos e tivemos também a divulgação do relatório da OPEP que ela mantém a estimativa de oferta de combustíveis no Brasil, mas elevou a previsão do PIB em 2024, tá? Elevou o PIB global de 2,7 para 2,8. E aí, para a gente encerrar, vamos dar uma olhada agora, ó. Vale, se mantendo mesmo com a renúncia, tá? Do conselho, de um conselheiro, vem se mantendo aí, R$61,24, subindo o ponto, R$0,03, lembrando que vale, ela ficou ex-dividendos hoje, tá bom? Então já está descontado aí. Temos Petro, R$3,73 de alta, quase ali rompendo os R$37,00. Itaú, R$0,29 de alta. Banco do Brasil, R$1,70 de alta. Banco do Brasil também ficou ex-dividendos. Bradesco, R$14,12, 1,44 de alta. E o BTG trabalhando aí bem próximo de 2,28 de alta, tá? Curva de juros, ao contrário do que acontece lá fora, vem trabalhando no campo negativo. E o BOV atinge, nesse momento, a máxima intraday, 1,52 de alta, rompendo os 128 mil pontos. E o índice futuro, 129,301,36 de alta, tá bom? Dólar R$4,97,25 nesse momento, tá bom? Eu fico por aqui, voltamos amanhã com mais informação e o que é notícia para você. Eu vejo vocês então no próximo Batendo Mapa. Um forte abraço e vamos em frente sempre.